Ratinho é denunciado pela Defensoria Pública após comentários homofóbicos. A Defensoria Pública de São Paulo ofereceu uma denúncia administrativa contra o Ratinho na última quinta-feira, após o apresentador postar um vídeo no Instagram em que critica as novelas da Rede Globo por, segundo ele, ter muitos homossexuais. Através do seu núcleo especializado de defesa da diversidade e da igualdade racial, a Defensoria pede que a Secretaria de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania instaure um processo administrativo e, ao final do procedimento, aplique multa ao apresentador por discriminação homofóbica. Ele poderá ser multado em até 3 mil UFESP, unidades fiscais do Estado de São Paulo, e o valor ainda poderá ser aumentado em até 10 vezes, como uma UFESP equivale a R$ 25,70. Hoje, R$ 3 mil seriam R$ 77 mil e R$ 100. Gente, está pensando que pode falar o que quer nas redes hoje em dia? Não é mais assim não, Ratinho. Tem que ter cuidado. Olha, você fala demais, hein? Nosso Drops já ficando por aqui. Para saber tudo sobre famosos e cultura pop, acesse já popzone.tv, se inscreva em nosso canal e toque o sininho para ser notificado a cada vídeo novo que pintar por aqui. Um grande beijo, até o próximo Drops!